Beleza, motor acionado, clear external power, ignition em off, vou colocar em continuos já bleeds da APU em off, master, peep you off. Amém. 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 V1. Rotate. V1. Rotate. Autopilot. Enfim. Recolhe os flaps e os sleds. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproximação final. Dali a gente vai para Aspar. 2.500 em Aspar. E a nossa pista. Deixa eu ver qual que é a altitude da pista aqui. Na chegada. 177 peças. Vamos lá. Vamos ver a meteorologia de Antalya. Então, aeroporto operando VFR sem nuvens, 28 graus, vento 330 com 21. Ficar atento porque até agora há pouco tinha rajadas de ventos até 29 nós. Visibilidade mais que 10. Visibilidade mais que 10, sem teto, ajuste 1 no 0, 08. Então essa aqui é uma carta, é, Gepsen, né? Uma carta que deve estar desatualizada, ó. É de 2010, com certeza está bem desatualizada. Mas dá para a gente ter uma ideia aqui, como que é o terreno lá em Antalya. Então, tem algumas altitudes aqui que a gente vai ter que respeitar na descida. Mas, tem pico até de 10 mil pés aqui ao redor, tá? Ó, 10 mil, 9 mil, 9 mil aqui também. Então é uma região cercada aí por montanha. Procedimento ILS, né? DME, pista 3, meia da direita. Localizador 108.1. Curso final de aproximação 002. É isso aqui que eu estava tentando encontrar. Então, ó, 108.1, 002. Beleza. Decision Altitude, 200 pés, 358. Baru. E aí, tá o aeroporto. Pista 3, meia da direita. 3, meia da direita é a de lá. Vamos 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 lá. Amém. Vamos lá, corta os motores... Amém.